Hum, 2020 realmente foi um ano complicado. Em todas as áreas a gente perdeu pessoas queridas, pessoas que eram amadas por alguém. No esporte não foi diferente. Anônimos e famosos, vários partiram. Vários guerreiros, sonhadores, gente que conquistou uma medalha, gente que buscou um troféu. Conheça então os famosos de 2020 do esporte que infelizmente partiram. Mas curte, deixe sua mensagem. Essa é a homenagem aos anônimos e famosos do esporte bloco social. Aleluia! 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 Um dia eu quero te encontrar e outra vez te abraçar. Assim vou poder te dizer, foi bom te conhecer. Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais. Nunca mais se aceitou, só o que Deus deixou. Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor e plantou em meu coração. Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor e plantou em meu coração. Amigo, não é despedida. É um até breve, até à vista. Deus sabe o porquê, qual a razão. Aleluia! 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 Um dia eu quero te encontrar e outra vez te abraçar. Assim vou poder te dizer, foi bom te conhecer. Coqui? Aleluia! Aleluia! mancada Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor e plantou em meu coração. Meu coração Ernesto Amigo, não é despedida É um até breve, até avisa Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia 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 Amém. 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 Amém.